Oga, oga, oga Oga, oga, oga Pirire canibal Aí, não break! É isso aí Tugulhante pra é pra ser Oga, oga, oga Oga, oga Pirire canibal casting UGA 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 UIRIRIRIRI CANNIPAL Ela só quer quem é do corre, só cita pra quem tá de glock Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida em Goiânia como Maria Bandida Ela senta ela aqui e fica na ponta Calma calma, com o ritmo tá diferente, cara É assim ó Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de Glock Ela quer correr perigo na treta dos envolvido Conhecida em Goiânia como Maria Bandida Ela só quer quem é do corre, essa puta tá te ensando Ela só quer quem é do corre, essa puta tá te ensando Ela quica, 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 quica noitita, ela no meu cano Ela quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, 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 quica Balança o lança, vem cá de pega-pega Vamos brincar e começa a perereca Balança o lança, vem cá de pega-pega Vamos brincar e começa a perereca Oga, 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 o